E aqui na bateria, ao lado da Annelise, que Story Drummer traz ao palco, mais um convidado, o X, Barulho Manos e Minas! E aí, Manos e Minas, quero ver geral como pra cima, vamos lá! Oh, ei, oh, ei, oh! Isso aqui vai pra todas as minas que tão na casa, certo? Não sei se ela tem tudo o que quer, quem dera eu ser um sonho dela sempre se qualquer, aí sim, mano, a paz em mim é mais do que certa, saída que resta a solução, pra tudo aquilo que zoa minha mente, que só joga a vida da gente pra baixo, que só eu sei, o quanto é foda a conta de alguém pra ficar tudo azul, tudo bem, A gente quase não percebe que muda, olha aí, meu verso nunca pensei que um dia seria assim, inocente, jogado no tempo da canção, sem mancor, sem ó, de lutão, que vão saber que ainda posso ter uma chance, talvez virar o jogo e pá no último lance, aí sim, só por ela e pra ela eu vou ser, na moral, bem querer, pode ser, Por você, trocaria tudo por você, quero ver seu chá, Só por você, vamos meninas, por você, trocaria tudo por você, só por você, Pode pôr uma fé, mano, juro amor eterno a ela, prometo dar um tempo na balada e no rolê, Já bate uma saudade cabulosa de taquera, dos mano, tudo no apetite do proceder, Mas aí, minha resposta e parceria outra, na correria do lar, naquela vida louca, Monta um esquema e aperta a bomba pra detonar, sem caô, devagar e sempre, Aquele show do ingresso, sem sato na mão, e eu sorriso no rosto, chuto no deprão, Na companhia de um querer bem, tudo bem que eu desejo é você, Meu sonho além do horizonte, pintou no céu do lado leste quando o som nasceu, Da poesia tal, da minha rima sim, e agora é sua sim, na fita por você, Por você, eu queria tudo por você, só por você, por você, Trocaria tudo por você, só por você, trocaria o tom, na rima que eu levo na canção, Por você, eu seria então, o mano mais firmeza da quebrada, só por você, De nada vale o que me vem na memória, hoje em dia, Aquela mina do baile, da escola, batia, do clipe, que me creia de moleiro, Do tipo dário, que na noite transforme dinheiro, Mentalidade nossa, zero estampada na testa, Tem uma ou outra ideia repetida que presta, Perdeu a própria honra, já não tem valor, Vai acabar rodando a banca no café, botou, Já tentou, que morou, quem é da área ganhou, Já que o passado passou, eu não fiquei no barco, Tô, que tô, traducinada, captura dela, Mandando ideia e mais ideia e só pensando na, Quem dera eu então, ter aquela noite inteira, Naquele louco esquema, beijo, boca, peço, mão, Seria ela minha dama, minha princesa, A minha rosa verdadeira, o meu lado bom, Por você, eu faria tudo por você, só por você, Eu quero me sentar, vamos aqui na turma, Por você, eu faria tudo por você, só por você, Só por você, eu faria tudo por você, só por você, Eu quero ouvir o grito das minas, Por você, eu faria tudo por você, só por você, Mudaria tudo por você, essa música é da pesada, né, X? De miliano, né, cara? De miliano, som da pesada, mas o lance é o seguinte, Tu é um cara também que já tá há milianos na correria do hip hop, Do rap nacional, e agora, tipo, agitando aí os meios de comunicação, Rádio, TV, mas o lance na sua carreira e na sua rede social, Pega mesmo aí nesses aplicativos da internet, né? Pô, Marcos, é mó divertido, né? Antigamente a gente tinha que sair de Itaquera, Vim até a galeria onde eu conheci o Sorry, Na galeria 24 de maio, pra comprar um vinil, comprar um disco, A gente, pelo Twitter, você passa um link pelo Orkut, Facebook, Pra um amigo, e manda uma música, recebe uma base, isso é da hora. Maneiro. Você tava falando no começo do papo, De quando ia lá de Itaquera pro centro, comprar disco e tudo mais, Mas eu lembro de uma época que você ia de Itaquera pro centro, Vender disco, que você trampava na loja de disco, E o Sorry colava na loja. Cara, tem uma história engraçada, gente, Porque na galeria, quando eu trabalhava lá na discomunia, A gente apelidava aqueles caras que ficavam de loja em loja, assim, E não compravam nada, Chamava de bolinha, né? Porque eu ficava rodando, 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 Entrava na sua loja dez vezes e não comprava nada. E esse menino aqui, o Sorry, Antes dele ir pra Londres, Ficar famoso, amigo da mulher lá e tudo, Eu falava se vocês não estão ligados. Ele ficava na minha loja direto lá, O X, coloca aí a música do Earth in the Fire. O X, coloca aquele som aí, mano, do Greg Mac. O X, tem algum lançamento? Aí ele falava assim, O X, hoje eu não vou levar nada não. Desculpa, desculpa, desculpa. Aí ficou Sorry. Agora me fala uma parada. O Happy Moleque, esse novo projeto aí e tal. O Sorry tá no Happy Moleque também, cara. Eu, Tadeu, Otávio, Ele tá tirando uns sons, fazendo umas músicas. Essa música aqui que a gente saiu ontem, Só Por Você, Outras músicas também, Fazer com banda, tirar uma onda. Tem show aí no Black e na Sena em breve, Várias bandas maneiras. Estamos tocando. Vai ser da hora. Legal. É isso aí. Tem que trazer o Happy Moleque aqui também, cara. Vou vir, vou vir. Obrigado TV Cultura, Manos e Minas, da hora. A gente vem tocar mais aí pra vocês. É isso aí, Manos e Minas. Barulho pro X, Que agora eu vou deixar a bola com a Annelise. Aí.